Música Esta intervenção aqui na ponta do topo tratou-se de quê? Numa primeira fase tratou-se apenas para a limpeza da piscina, uma vez que em janeiro deste ano, ou quando do mau tempo que se assolou sobre a ilha de São Jorge, caiu uma derrocada para dentro da piscina. E nós então resolvemos fazer uma limpeza a fundo dentro da piscina. Ao estar cá as máquinas prontas para esta intervenção, foi-me sugerido, aliás porque eu tenho sempre o cuidado de ouvir as pessoas com mais de idade e nestes oito anos que estou à frente desta junta freguesia, tenho sempre o cuidado de ouvir as pessoas que têm mais experiência do que eu, pessoas com mais idade e que sabem, e que me disseram e alertaram que aquela encosta estava em perigo de cair mais algumas pedras. Fiz um orçamento, ou pedi um orçamento ao empreiteiro para se poder fazer ali um secalco e rebaixar a rocha de forma a proteger e dar maior segurança aos banhistas que tanto procuram nesta época de verão a nossa piscina. Este é um sítio muito frequentado durante a época de verão, quer aqui no parque, quer na piscina, por pessoas não só daqui da zona de topo. Exato, há muita gente que diariamente, só quem está aqui é que vê mesmo a quantidade de pessoas que passam aqui durante o dia. É claro que há alguns que vêm para ficar, usam ali a nossa zona de campismo, que não se pode chamar ainda parque de campismo porque não tem as condições ainda totais para isso, mas aquela zona de campismo, e aproveitam muitas vezes pessoas das velas mesmo, que vêm cá passar o fim de semana, já tem acontecido, e pessoas fora da ilha, mas principalmente a nossa malta de topo em Santo Antão, a nossa juventude e também pessoas mais de idade, que vêm normalmente da parte da manhã, muita gente a utilizar esta piscina. Em relação ao turismo, esta é uma zona muito visitada por todo o turismo que frequenta a ilha? É, essa zona é visitada, aliás é a mais visitada aqui da nossa freguesia, uma vez que os turistas têm no seu itinerário, viram o topo. Chegam cá, normalmente dão aqui a volta e praticamente, isso é que é a minha pena, porque praticamente não deixam cá dinheiro nenhum. Normalmente se come um gelado, uma água, é apenas o único dinheiro que o turismo deixa no topo. Porque, enquanto, eu já disse isto várias vezes, enquanto não houver uma porta de ligação do topo à terceira, o turismo pouco serve ao topo. Porque um turista que chega a São Jorge, fixa-se nas velas, aluga um carro nas velas, se não aluga o carro, apanha um táxi, toma um pequeno almoço nas velas, vem até à calheta, se calhar almoça na calheta, passa no topo, come o tal gelado ou bebe uma água, e vai normalmente ficar às velas outra vez, porque sabem que a viagem é comprida, e preferem ir normalmente às velas para depois já jantar e tornar a ficar lá. Uma vez que comece a porta de ligação com a terceira, um turista tanto servia às velas como servia ao topo, porque se entrasse pela porta de lá, ia sair pela porta de cá, poderia dividir o dinheiro ao longo da ilha. O mesmo, digo, um turista que chega cá da terceira, que se quiser sair até às velas para depois seguir para o feial, era o vice-vesta, como eu estava a dizer. Esta intervenção aqui na piscina natural deveu-se melhorar as condições de segurança, apesar de ter entrado já um pouco na época balnear. Exato, isso é uma das, se calhar, das maiores tristezas que eu tenho, relativamente a esta obra, porque as condições climatéricas nesta zona de inverno são muito complicadas. E o próprio empreiteiro sempre me disse que, ao meter uma máquina, uma giratória que meteu aqui na piscina, só mesmo com bom tempo. E o mar esteve sempre difícil, sempre difícil, até maio. Durante o final do mês de maio as condições melhoraram, trouxemos a máquina, e acontece que, a partir daí, o mar melhorou mesmo de vez e não conseguiu limpar a piscina. Porque, normalmente, só com o mar mais mexido, é que a piscina é limpa e, normalmente, já deveria estar tudo limpo e pronto a ser utilizado. Mas, devido às condições de terem radicalmente mudado, acontece que a piscina ainda está um bocadinho com água turva. O projeto é que têm programado aqui para esta zona da Ponta do Tubo? Bem, esta Ponta do Tubo está praticamente dentro das nossas limitações e das nossas, pronto, das coisas que nos propusamos a fazer. Para lembrar que fizemos o calcetamento deste parque todo, que isto era tudo em terra batida, juntamente com a Câmara Municipal da Greta, claro. e agora, pronto, já no verão passado fizemos uns escorregas ali na zona da piscina e agora, para acabar, temos um candidatado à Deliaçor, um parque infantil, que já foi aprovado. É um parque infantil que está apoiado a 100% no valor de 22 milheiros que vamos colocar aqui nesta zona da Pontinha. O parque, segundo o que eu sei, chega esta semana, por isso, para a semana já vamos tratar de fazer as fundações e, para começar, a manutenção, não digo a montagem do parque. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto